Palenço a Deus, palenço a Deus, palenço a Deus, pra falar, palenço a Deus, que já sou meu coração. Palenço a Deus, palenço a Deus, palenço a Deus, palenço a Deus. Palenço a Deus, 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 pal Nos braços que eu venho Continuo com o lugar Quando balançou sangue Pra falar Com o sangue que já balançou Meu coração Balançou em mim Com o sangue que já balançou Com o sangue que já balançou Com o sangue que já balançou Que vai jogando o lugar de gente Que só afirou Seu amor Mais grande e quente Maravilhoso Que é pra não Se cansar Vai caminhando cada um doce Sem parar Para não se escravar Meus meus Para não se escravar Vai caminhando cada um doce E sem cair Vai cair, vai cair, vai cair Nos braços meus Vai cair, vai cair, vai cair Com o sangue que já balançou E sem cair, vai cair, vai cair, vai cair Caído, 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 caído nos braços meus Grazie a tutti, grazie a tutti